Olá, sejam muito, muito bem-vindos aqui no Será Gravidez. Nós vamos conversar então um pouquinho hoje sobre a primeira semana de gravidez. O que uma mulher sente na primeira semana, tá certo? Vamos lá. Enquanto estou aguardando as meninas chegarem aqui, nós vamos, vou aguardar aqui um pouquinho, vamos aguardar o pessoal chegando, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no Será Gravidez. Nós vamos conversar aqui, vai ser uma live que nós vamos conversar sobre a primeira semana de gestação, né? O que uma mulher sente nessa primeira semana de gestação? Então, uma boa tarde para a Juliana Costa, para a de Ribeiro, uma boa tarde também para vocês. Que bom ter vocês aqui conectados aqui também no Será Gravidez. Eu me chamo Patrícia Moreira e para mim é uma alegria, viu? Ter aqui vocês aqui junto comigo. Vamos conversar? O que uma mulher sente na primeira semana de gestação? O que acontece com essa mulher, né? Será que ela consegue identificar a sua gravidez? Vamos lá? Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegando, ó. Já tem, ó. Já está chegando o pessoal. Boa tarde. A Nivinha Paixão. Boa tarde para você, a Bárbara Ellen. Que delícia. A Juliana Costa. Tá certo. O pessoal que vai chegando, já vai deixando o like aí, tá bom? A Letícia, a Aline Freitas, a Bárbara Ellen, a Adriele, a Cleia Ferreira, Vanessa Alves. O pessoal está chegando, já vai deixando aí o like. Ei, Patrícia, boa tarde, manda beijo. Sou de Vitória, Espírito Santo. Camila, grande beijo para você, Camila. Olha só que delícia. A Paulinha Juliana, né? Juliana Costa, eu já deixei o meu like. Beleza, Ju. Obrigada aí pelo carinho, viu? Que delícia. Muito bem. Primeira semana de gestação. O que uma mulher sente na primeira semana de gestação? Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Raquel, boa tarde, Flor. Juliana, já deixei seu like. Muito bem, aqui eu vou acompanhando. Venha aqui comigo que nós vamos conversar aqui então um pouquinho. Olha só. Primeira semana de gestação. O que que acontece, né? Bom, primeira coisa. Uma pergunta que não quer calar é o seguinte. Quando que é essa primeira semana de gestação? Quando que inicia? Será que depois que você teve ali a sua relação totalmente desprotegida, ali já iniciou a primeira semana? É assim que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Quando vocês descobrirem uma coisinha que eu vou falar agora, vai ficar um pouco mais fácil entender quando que inicia essa primeira semana. A primeira semana só vai iniciar, presta bem atenção, depois de duas semanas após a relação desprotegida. Tá certo? Guardou bem? Então, a primeira semana de gravidez só vai iniciar após duas semanas que você teve relação desprotegida. Muito bem. Ficou claro aqui? Então, tá certo. Então, não adianta você terminar essa relação. Ai, já estou sentindo um enjoo, já estou sentindo que eu estou grávida, já estou sentindo uma tontura, já estou sentindo uma pontadinha na barriga. Não, ainda é muito cedo, nem deu tempo ainda da viagem certinho do espermatozoide, ir lá encontrar o óvulo. Então, esse óvulo fecundado e caminhar até o outro demora, toda essa viagem aí, duas semanas. Ficou bem claro aqui? Muito bem. Agora, partindo daí, nós vamos entender o que acontece na primeira semana, certo? Veja bem, na primeira semana de gestação, o óvulo, lembra do óvulo, certo? O espermatozoide, ele vai lá e fecunda esse óvulo, ok? Agora, esse óvulo fecundado, ele vai agora voltar até o útero. Então, ele vai fazer a viagem dele até o útero. Muito bem. Quando ele chega lá no útero, esse óvulo, esse óvulo fecundado, acho que assim fica meio fácil de vocês olharem, né? Quando ele chega lá no útero, sabe o que vai acontecer? Ele vai se enraizar, ele vai se implantar ali no útero. Quando esse óvulo, então, se implantar ali no útero, sabe o que vai acontecer? A anidação, a tão famosa anidação, que é aquele sangramento que você vê ali na calcinha. O porquê que isso acontece? Veja bem, no momento que o óvulo, ele vai se fixar ali no útero, vai se romper ali, se tiver, ele vai fazer como se fosse um buraquinho. Vou falar em português, claro, pra vocês entenderem bem. Ele vai fazer um buraquinho, pra ele, então, se entrar ali, né? Vamos dizer assim, se implantar ali no útero, ok? Ele faz esse buraquinho. Se tiver algum vazinho ali próximo e se romper no momento que ele fez aquele buraquinho, é esse vazinho de sangue que você vai encontrar na sua calcinha. Por isso que algumas mulheres falam assim, Nossa, eu estou menstruando por duas vezes no mês. Eu não sei o que está acontecendo, né? Na realidade, não é que ela está menstruando. Ela teve a primeira menstruação normal dela e essa segunda não é menstruação. Mas, Patrícia, está demorando três dias, cinco dias. Tem mulheres que ficam até cinco dias tendo esse sangramento, que é o rompimento ali. No momento que o óvulo ali se implantou, rompe um vazinho e você percebe um sangue ali na calcinha. E você pensa que é que a segunda menstruação, e não é, está iniciando a sua gravidez. É nesse momento que inicia a gravidez. Essa é a primeira semana de gestação, tá certo? Isso é um sinal incrível. Só que pena que não é todas as mulheres que têm esse sangramento. Não é todas. Então, por isso que tem algumas mulheres que elas estão grávidas, mas elas nem sabem. Porque elas não tiveram esse sangramento, tá certo? É muito comum que a maioria não tenha esse sangramento. Porque na hora ali que implanta o óvulo, às vezes ele vai se implantar, mas não tem nenhum vazinho ali próximo, né? Agora, se ele se implantar próximo de algum vazinho ali de sangue, Daí por isso que você vai encontrar esse sinal super fácil de identificar se você está grávida ou não. Duas vezes, menstruação no mês é muito difícil, né? Então é um grande sinal, é um sintoma bem interessante pra você identificar se você está grávida ou não. Isso acontece na primeira semana. Por que que é a primeira semana? Porque só quando ele se implanta é que vai iniciar a sua gravidez. Por isso que eu falei pra você que após a relação, tá certo? Você precisa contar duas semanas, ó. Anivinha, paixão. Anidação dura quanto tempo? Ótima pergunta. Ela pode durar um dia, ela pode durar dois, três. Tem mulheres que chegam a durar até cinco dias. Que é bem o tempo de uma menstruação normal. Por isso que acaba se confundindo com isso. Mas qual é a diferença do sangramento da menstruação e do sangue ali da anidação? Qual que é a diferença? A diferença é que vem, não vem aquele fluxo de sangue normal de uma menstruação. Não vem assim. Ele vem assim bem pouquinho, ralinho. E ele vem com uma coloração diferente. Não vem aquele vermelho de sangue vivo, né? Não vem aquele vermelho vivo. Ele vem assim um pouquinho, é, parecendo aquela borra assim conhecida como borra de café, né? É uma cor assim amarronzada. E pode ser até a cor de rosa também, tá? Então fique bem atento aí. Tá certo? Esse é o primeiro sinal assim que você pode identificar. Mas que pena que não acontece com todas as mulheres. Muito bem. Então, anidação. Após a anidação, que é quando inicia a gravidez, quando ele se implanta ali. No momento que ele se implanta ali, vai começar a produzir o hormônio da gravidez. Que é o hormônio HCG. Por isso que eu falei pra vocês. E tudo isso vai acontecer depois de duas semanas que você teve relação. Tá certo? Depois de duas semanas que ele vai se implantar. É um cálculo aproximado, né? Então, depois de duas semaninhas que você teve relação desprotegida. Você fique atento, porque vai começar a produzir o hormônio de gravidez. Quando começa a produzir esse hormônio, daí você vai começar a sentir algumas alterações. Porque pensa, é um hormônio diferente que tá sendo produzido no seu corpo. É como você começar a sentir assim, vários tapas, acorda. Agora você tá grávida, né? Só que assim, esse hormônio ele vai começar a deixar você assim com uma sensação como se fosse pegar uma gripe, sabe? Um corpo assim dolorido. Por isso que eu falei de tapa, ele fica dando tapa. Porque você vê um corpo assim dolorido. Você fica assim, estranha. Eu não posso te falar assim, você fica com enjoo. Você fica sensível a cheiros. Porque não é todas as mulheres que tem isso, né? Tão aflorado. Então, eu posso falar pra você assim, sem si você fica diferente. Porque ele vai deixar uma sensação diferente. Pensa, você age de um jeito, né? E você pensa que agora você tá com um gosto diferente. Aquele perfume que você gostava de passar. Você tá pensando, acho que hoje eu não vou passar. Ai, sabe quando você tá assim, estranha? E você não sabe o que é? Então, é por conta desse hormônio aí. HCG que está. A Letícia Cauê, meu marido, tá tomando a maca peruana. É a maca, né? Pra nos ajudar a engravidar. Muito bem, isso mesmo. Tenho certeza que você vai conseguir. Então, devido a grande produção aí desse hormônio HCG, você vai começar a sentir sim um pouquinho mal. Não é assim, explosivo na primeira semana, não. Não vai ficar super mal. Você vai percebendo assim, aos pouquinhos. Nossa, que estranho que eu tô me sentindo. Parece que eu vou pegar uma gripe. Ai, que soninho estranho agora no período da tarde. Não era assim, não tinha esse sono. Sabe? Começa a ficar atenta. Depois de duas semanas, né? Então, depois de duas semanas, algumas coisas estranhas vão acontecer com você. Fique atenta. Muito bem. Por conta... Um outro sinal que eu vou mostrar agora pra vocês na primeira semana. Por conta, então, do óvulo fecundado, que ele se implantou ali no útero, que eu falei pra vocês ali do buraquinho, que faz um vazinho. Por conta disso, você pode sentir uma leve pontadinha na sua barriga. Por isso que algumas mulheres falam assim, nossa, Patrícia, eu estou sentindo que eu tô com uma pontada, assim, no baixo, assim, da minha barriga, sabe? Elas não sabem descrever. Elas sentem uma coisinha estranha, assim, na barriga, né? Uma pontadinha na barriga. Como se fosse uma cólica, a Ribeira Gonçalves colocou assim, eu sinto uma pequena cólica. Como se fosse isso, uma pequena cólica, mas ela não fica, assim, constante, né? É bem pouquinho, é quase, assim, de leve, né? Que nem ela colocou ali. É uma pequena cólica, é uma pontadinha. Então, você fique atento aí também, tá? Isso vai acontecer depois de duas semanas. Fique atento. É tão difícil você encontrar alguém que fale pra você, assim, tão claramente, né? Quando que inicia a primeira semana de gravidez. Então, faça esse cálculo. Teve relação desprotegida? Duas semaninhas. Depois de duas semanas, fique atento com você e veja como você tá se sentindo, tá? Ok. Muito bem. Deixa eu ver aqui outra coisinha que eu coloquei aqui, nas minhas anotações. Você vai se sentir mal. Pontada na barriga, eu já falei. E o outro sinal, que é as dores nos seios, tá? Mas ela não, na primeira semana, ela não vai ficar assim, nossa, você coloca a mão e já tá sentindo. Não é, assim, tão sensível, né? Mas você vai sentir quando você for tomar banho, quando você for dormir de bruço. Talvez quando você for colocar o sutiã, bem lembrado. Quando você for colocar o sutiã, você vai perceber que, nossa, tem alguma coisa estranha, né? Fique atento, né? Passou duas semanas que você teve aquela relação e agora você tá sentindo isso. Pode ser, sim, um sinal de gravidez, tá certo? E, por fim, né? Depois que passou já essa primeira semana aí de gravidez, dessa loucura toda aí do hormônio HCG, vai se intensificando, né? Então, você vai começar a ficar mais sensível a cheiro, você vai ficar mais dolorida nos seios. Talvez a pontadinha na barriga possa continuar. Então, ela vai se intensificando. E, por fim, pra tirar a conclusão, Andriele, eu só sinto bico dos seios já com centímetro um mês quando vai começar a doer. Já com o mês quando vai começar a doer. Tá. Você já está, então, sentindo, é isso? E você quer saber quando que vai começar a doer de uma forma mais intensa? Você já tá com o mês com essa dorzinha? É interessante você fazer, então, um teste caseiro, né? Um teste caseiro de gravidez, que poderia ser o teste farmácia. Nós falamos do caso que você faz em casa, né? Teste farmácia. Pra você tirar, é sobre isso que eu vou falar agora pra vocês, né? Porque, veja. Teve tua primeira semana, você não vai correndo lá fazer o teste farmácia na primeira semaninha, né? Ah, Patrícia, mas já passou as duas semanas após a minha relação. Já começou a produzir o hormônio. Se começar a produzir o hormônio, Então, eu já posso ir na farmácia, comprar lá o testezinho que já vai identificar o hormônio HCG, não é isso? Bom, é isso. Pode identificar, só que o nível ainda do hormônio tá muito baixinho. Pode ser que os testes não consigam identificar. Então, talvez você vai até gastar dinheiro à toa, né? Então, o que eu recomendo pra vocês? Vamos aguardar aí, se você já tá sentindo esses sintomas, tudo fica de boquinha fechada. Nem fale pro teu marido, que todo mês você fala pra ele, E ele fala assim, é tudo coisa pra cabeça, você não tá grávida, coisa assim, mas nenhuma. Então, fica quietinha, sabe? Fica quietinha, guarda pra você e vai vendo. Dia após dia, esses sintomas estão intensificando e se tá tendo agora o atraso menstrual. Porque se tiver o atraso menstrual, é a comprovação, né? Então, veja. Se tiver o atraso menstrual, atrasou um dia. Aquele dia que você tá aguardando aí a sua menstruação. Atrasou dois, três, mas nossa, era pra ter vindo no dia tal. E não veio. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dias de atraso. Não, peraí. Acho que agora já foi demais, né? Porque dez dias de atraso, meninas, é muito tempo já de atraso menstrual. Porque você pode fazer o teste de farmácia, algumas meninas colocam ali pra mim, Patrícia, eu fiz o teste, você fica falando tanto de dez dias, Mas eu fiz o teste com três dias, com cinco dias, e eu já consegui meu positivo, né? E por que você fala dez? Deixa eu explicar por que eu falo dez. Às vezes, pode acontecer, do seu ciclo, ele ser um pouquinho irregular. Então, pode ser que um mês ele atrasa dois dias, três dias, E daí você vai lá correndo, ah, tá três dias atrasado. Você vai lá correndo na farmácia, compra o teste, e daí você fica frustrada. Ai, dá uma raiva, né? Porque o teste ali deu negativo. Então, pra evitar todo esse estresse, essa angústia aí, Eu recomendo dez dias, porque dez dias é muito tempo de atraso menstrual. Então, veja, com dez dias de atraso menstrual, Se você for fazer lá o teste de farmácia, Com certeza, né, se você vai somando, né, todos os sintomas, Dores nos seios, pontadinha na barriga, eu tive, tive aquele pequeno sangramento. Não, vou aguardar agora esses dez dias, vou lá comprar o teste. Apareceu as duas listrinhas, boa gravidez pra você, né? Então, olha, tenho certeza, que se você prestar bem atenção agora, né, Agora que eu ensinei pra você, Que depois da relação, você não adianta ficar toda lá nervosa, né? Ah, terminou a relação, eu já acho que tá grave. Então, presta bem atenção. Depois da relação, você fique atenta, vai passar duas semaninhas. Quando passar as duas semaninhas, Veja se você não tá tendo aí esses sintomas aí que eu falei pra você. Tá certo? E eu tenho certeza, se você seguir certinho aí, Fica bem atenta nesse calendáriozinho. Voltamos, acho que caiu ali um pouquinho, né, a transmissão. Muito bem. Fique atenta então a esses sinais, Porque eu tenho certeza que o seu positivo vai chegar. Vai chegar. Ai, Patrícia, todo mês chega a minha menstruação, Eu fico pensando que eu tô grávida, E eu faço lá, vou correndo na farmácia, Comprar o teste, E tá sempre negativo aquela frustração, Já tô entrando em depressão, não aguento mais. Mas calma, calma, Porque todo mês ela vai chegar. Todo mês a sua menstruação vai chegar. E o que eu sempre digo aqui no meu canal, Aqui no Será Gravidez, como no Boa Gravidez, Um dia ela não vai chegar. E você não pode desistir. Porque se você desistir, você jamais vai realizar o seu sonho. Então fique firme. Você tá frustrada? Levanta a cabeça. Tem mais um mês aí pela frente. Se você tiver que tentar, Mais uns dois, três, quatro, cinco, seis, Não importa. Um dia você vai engravidar. Você precisa ter essa mente positiva. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá certo? Bom, deixa eu mandar então aqui alguns beijos. Deixa eu ver quem vai escrever aqui pra mim, Pra me mandar alguns beijos, Pra finalizar esse vídeo. Então eu finalizo então esse vídeo. Deixa eu ver, ninguém vai escrever aqui? Quem que vai escrever pra me mandar um beijo? Pra mim finalizar aqui esse vídeo. Grande beijo Para todos vocês aí que ficaram ligadinhas. Ó, você que chegou. Ó, aí ó, Viviane Faria. Oi, Patrícia. Um grande beijo pra você. A Raquel. Patrícia Nidação, ela vem no dia. Deixa eu ver aqui. E é pra descer a menstruação. Ela vem no dia que é pra descer a menstruação? Ela tá perguntando. Não, a Nidação, ela vem no... Depois de dois... Depois de duas semanas que você teve relação, né? Então você teve relação. Depois de duas semanas, vai começar a gravidez. A Nidação é o início da gravidez. É quando se implanta lá o ovo. Então, a Stephanie, um grande, grande beijo pra vocês. Eu vou finalizar, que senão esse vídeo vai ficar longo. Eu só vou mandar beijos aqui, ó. A Giovana Gomes. Coloque pra mim de onde vocês são aqui. Que daí eu mando um beijo pra você e falo da região que você tá. Stephanie Manuela, manda um beijo pra mim. Patiamos seu canal. Um grande beijo. Grande beijo pra você, Stephanie. Stephanie Manuela. Viviane Faria, manda um beijo pra mim. Grande beijo pra você, Viviane. Bom, eu vou encerrar então esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Mas eu espero que tenha aí tirado essa dúvida de vocês, tá bom? Deixa o like. E agora eu vou fazer uma live lá no Boa Gravidez. Nós nos encontramos lá, tá bom? Grande beijo pra vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo que você clicar ali. Até lá. Tchau, tchau.